Bom dia a todos. O aumento de taxa por parte do FED para o final do ano pode ser uma realidade. Mas o risco inerente a esse aumento e a possibilidade de ser demasiado cedo pode ser afastada se os dados económicos não o suportarem. O mercado acionista na China colapsa, acabando depois por estabilizar o congelador da banca a autorizarem as empresas a utilizarem as próprias ações como colateral para negociar em margem. Na Grécia, continua a não haver desenvolvimentos e tendo em atenção que hoje é o dia de apresentação do plano aos criadores, o mercado estará expectante com o que o mesmo dirá sobre o que realmente pretendem. Para hoje, na zona euro, a balança comercial. Na Inglaterra, reunião do Banco de Inglaterra. Nos Estados Unidos, o número do desemprego. A RNFX deseja-lhe bons negócios e boa semana.